F*** me, F*** me, F*** me, F*** me, F*** me Calça desapertada e fé em Deus Talvez violenta igual cidade de Deus Amigo, não sou seu Quando eu canto pleno em biela Choram igual choro sueto Elas imploram pro poder do meu Caralho, garoto Brincou pra caralho Tá maluco? Tá bom? Mini, mini, money, more Patricinha me chupou No direct te chamou Disse que gostava de plug Da micstep A nova onda do mal feito Olipe de que fosse dominador E o tio, tio, mo Pega a visão, pega a visão, ó De raça, pô, de raça Moleque de raça Bagulho tá cheio de raça, mano O outro tá enxergando, pô E o tio, tio, mini, money, more Patricinha me chupou No direct te chamou Disse que gostava de plug Da micstep A nova onda do mal feito Olipe de que fosse dominador Olipe, mini, mini, money, more Deixar que relógio É fácil, eu não gosto Prefiro outro caveirão Calça desabertada E fé em Deus Talvez violenta E doceidade de Deus Amigo, não sou seu Quando eu canto Plane Elas choram Embaixo do seco Elas imploram pro poder do Deus Caralho, garoto Brincou pra caralho Tá maluco? É fácil, eu não sei É fácil, eu não sei É fácil, eu não sei O que é isso?